Fala aí galera, fala aí turma, um abraço a todos, um ótimo final de semana, a todos aí também um ótimo Natal, Deus abençoe cada um que tenha acompanhado os meus serviços né, que Deus dê aquele ano novo repleto de felicidades a todos e abençoe cada um que tá com nós o dia a dia, tá, e desejo felicidade, sucesso, saúde, paz e alegria a todos e em dobro para os inimigos e invejosos, por que em dobro? Jota, você não devia desejar para esses caras ir para os quintos? Não, lógico que não, tem que desejar o bem para o inimigo, para o invejoso, por que? Você desejando o bem para ele que tudo, né, que tudo se transforme em alegria, em, tá, a pessoa esquece que você existe, enquanto você deseja o mal, nem você mesmo é abençoado, vamos lá, é, esse vídeo hoje é, o Madison do Grupo Maria Bonita, né, e desde já também já quero mandar um grande abraço a todos aí do Grupo Maria Bonita, ele perguntou para mim, Jota, você podia fazer um vídeo, né, é, falando para o pessoal aí como adquirir um equipamento de segunda mão, bom, né, é, é, é meio complicado, né, que segunda mão já, né, se a pessoa, cara, como que eu vou te explicar, se a pessoa já está vendendo é porque ou não está do gosto dele, né, ou provavelmente ele quer vender que ele adquire o melhor, que é válido, né, vender o que ele tem e comprar o melhor, né, mas tem muita gente que já está vendendo porque não é bom, bom, eu vou estar explicando uma, para vocês, né, que estão aí assistindo, várias coisas, né, e revelando algumas coisas que acontecem aqui na minha oficina de manutenção de Rádio PX, né, coisas aí que às vezes vocês vão ficar de boca aberta, mas eu não sou pago para contar mentira e também acho que não é nada, como se diz, bonitinho contar mentira, né, vamos contar a verdade. Bom, primeiramente, você quer comprar, adquirir um equipamento usado? Primeira coisa, saber o equipamento que você está comprando, tenha o conhecimento do rádio que você está comprando, rádio, linear, enfim, qualquer tipo de produto, porque se você comprar porque achou bonito, você pode estar caindo numa cilada, tá, então, primeiramente, você tem o conhecimento, né, e fica, ah, como é que funciona isso, ah, como é que funciona, então se você não tem o conhecimento, meu amigo, você vai lá, né, vamos supor, esse rádio aqui, puxa esse rádio lá na internet, né, e veja tudo o que ele faz, o que ele não faz, de qual frequência ele cumpre, qual é a potência de saída, como, entendeu? Então, primeiramente, né, conforme aquele rapaz ali de juiz de fora, ele faz vídeo, ele fala, tem uma coisa, eu concordo, leia o manual do rádio, compra o rádio ali, depois não tem conhecimento do rádio nenhum, vai funcionando onde não deve, descalibra tudo e fala que o equipamento não presta, não é questão desse rádio, esse rádio aqui é só pra ficar aqui de bonito em vez de ficar minha cara aqui, tá, então, Madison, essa é um ponto, tá, tenha conhecimento do equipamento, equipamento que você tá comprando, segundo, o que mais nós temos hoje no nosso meio é marreteiro, você pode ver que você vê pessoa o dia inteiro online ali, oferecendo rádio, oferecendo aquilo, aí você pergunta, pô, esse cara não trabalha não, ou vive de comprar e vender rádio, entendeu? Então, se você tá comprando desses caras que anuncia direto, o cara já é um marreteiro, ele já é um vendedor nato ali, então, se ele é um vendedor de equipamento e tá vivendo isso aí, é obrigação dele, é ter uma carga fantasma, né, uma antena não irradiante, uma carga fantasma de 50 ohms, ter um wattímetro pra te mostrar que o rádio tem potência, ter uma boa antena pra mostrar que o rádio tem uma boa recepção e que o rádio tá em perfeito estado pra ser comercializado. Segundo, não custa nada você pedir pro cara abrir a tampa do rádio, mostrar como que tá o rádio, principalmente aqui na área de PA, né, do PA, do modulador, ver se não tem trilha arrebentada, cortada, queimada, essa parte aqui que vem a alimentação do on-off da chave aqui, entendeu? Vê se não tá todo lascado, né, às vezes pode tá até todo lascado, mas tá funcionando, mas vocês também não podem exigir uma coisa de um equipamento usado, né, às vezes tá usado, tá funcionando perfeitamente, mas não tá em boas condições, tá, pro lado de baixo, dá uma olhada no componente, nas coisas, vê se não tem modinha, se não tem enfeitezinho, se não tem partes escuras, queimada, a rádio que já foi queimada uma vez é recuperado, né, beleza, outro item, o cara tá te vendendo um rádio, vamos lá, e você entra em contato com ele, a primeira coisa que você fala pra ele, fala, ó, faz um vídeo aí mostrando como é que tá o funcionamento do rádio, pra mim ver que eu tenho, realmente eu tô interessado, mas não vai encher o saco do vendedor se você não tiver interessado, não, ser curioso, fazer o cara perder tempo pra você não querer nada, então, você fala, faça um vídeo pra mim do rádio, funcionando, tá, que eu quero ver como é que ele tá, em tempo real, fala, ah, eu tenho um vídeo aqui, vídeo velho, não, não, não aceite isso como se fosse, né, porque de um dia pro outro o rádio queima, como se diz, daqui pra agora, se eu estiver falando com ele, daqui a pouco ele pode queimar, dá algum problema, vai falar, ah, não, vou vender isso aqui, entendeu, então você pega, né, porque o cara vai usar o quê? Aquele vídeo velho que ele tinha de álibi, pra falar que o rádio tava bom, falando, não, ó, o rádio que eu te vendi aí, ó, o rádio funciona, então, ele vai fazer o seguinte, vídeo em tempo real, né, com o cliente interessado, comprador real também, olha aqui, Madison, esse é o rádio que eu tô te vendendo, olha aqui, ó, tá, vou ligar ele aqui, pá, pá, liguei, olha a potência do rádio, olha aí, que bacana, o rádio tá mandando normal, vamos colocar aqui numa frequência, vamos ver se tem alguém falando, só um minuto aí que eu vou cambiar, aí, e aí, fulano, você tá me escutando aí, como é que você me escuta, tô vendendo equipamento e tal, e tal, um vídeo desse é um vídeo válido, que o cara tá testando em tempo real, mostrando pra você, já falando o seu nome, não pegando o vídeo que ele tem da semana passada, do mês passado ali, porque isso aí não é válido, equipamento eletrônico, cara, você não faz ideia, isso aqui queima, até se eu ligar ele aqui, do nada aqui ele pode queimar, então, ele tá te mostrando, tá, o outro passo, tenha conhecimento da pessoa que você tá comprando, né, veja a procedência do equipamento, a índole do vendedor, né, ah, mas eu não conheço o vendedor, mas eu gostei do equipamento, não sei quem que é, e tal, as vezes, alguém conhece, entra em contato com seus amigos, ô, vocês por acaso conhecem esse cara aqui, ó, eu tô querendo comprar um rádio que ele tá vendendo lá, mas só que eu não conheço ele, ele é gente boa, não, porque teve muita gente que vendeu rádio aí, e nunca entregou, ficou com o dinheiro no bolso, outros vendeu fonte, isso não é só pra rádio não, é qualquer equipamento que vocês compraram, tá, então, o correto é procedência, conhecimento de quem você tá comprando, conhecimento do funcionamento do equipamento que você tá comprando, antes de comprar qualquer equipamento, ah, vou mudar, eu quero pegar um banda corrida, cara, veja se você, né, vai se dar bem com o rádio, fala assim, pô, vou comprar porque eu conheço, eu sei mexer nele, eu sei, né, então, eu tô lendo manual aqui, eu sei como é que é o procedimento de funcionamento do rádio, então, bacana, aí, legal, né, você compra, você não sabe mexer nada, liga pro vendedor umas 10 vezes, ô, rádio, ô, como é que eu faço pra... isso é perturbação, é falta de perder um tempinho, porque qualquer tipo de rádio que vocês puxarem aí no YouTube hoje, vocês vão ver, né, tem vários vídeos mostrando aí, é, no Google, né, funcionamento, manual de serviço, tá, então, essa é a dica que eu posso dar. Preste atenção com o rádio segunda linha, rádio segunda linha são rádios ruim, tá, vamos começar aí, é, rádios que tem aquela seletorinha molinha que joga, aqui, vamos, isso já naquela linha da Voyager, né, Voyager original, tá, VR94, VR95, VR9000, tá, VR97 não existe, VR87, sim, existe, mas segunda linha, tá, então, Magstar, Magstar original é o Magstar 97, 98 e 990, Magstar 95 é segunda linha, tá, Mega System é segunda linha, então são tudo rádios que são híbrido, é ruim, é, Voyager, que que é, Voyager 94M é segunda linha, entendeu, ah, antes de tá comprando um produto adquirindo, né, atormenta aí um pouquinho aí, qualquer um dos técnicos que vocês conhecem, fala, ô, você tem conhecimento desse rádio aí, o rádio tá num preço bacana, entendeu, mas, eu não conheço esse rádio, ele é primeira linha, segunda linha, é um rádio bom, é um rádio ruim, é problemático, ô, língua, hein, entendeu, é, um rádio problemático, vê aí pra nós, fala pra mim, aí, é um rádio bacana, tá, funciona, não, é um rádio segunda linha, é um rádio que não, sei lá, não gasta dinheiro nisso, não, né, vocês podem ver aí no vídeo do Flávio aí, eu falei, ele adquiriu um aquário RP80, todo mundo malha o RP80, eu usei um RP80, muitos, então o rádio cumpre o que ele é, entendeu, mas é a pessoa que aumenta a potência, então não fica legal, eu falei, falei pra ele, ah, vocês podem ver, o vídeo anterior é esse, falei, pô, é, que legal, ainda bem que você falou isso aí, que ele queria já mexer no rádio dele, falei, não mexe, o rádio tá novinho, tá certinho, não mexe no teu rádio, entendeu, só se der problema futuramente aí, queimar saída, ser ideal de alguma coisa aí, sim, tá, vai querer falar, ah, vou mexer em recepção, não, não vai não, que vai fazer uma papagaiada do caramba, às vezes, em vez de melhorar, piora, tá, porque tem muita diferença a base com um móvel, entendeu, um móvel, a estação móvel pega QRM de motor, de alternador, tudo que tiver ruim ali, relé ruim, escova de alternador, vai pegar no rádio, que o rádio é receptor, vai receber tudo e vai virar uma porcaria, tá, é, equipamento, ah, tá vendendo, tal fulano tá vendendo um treco barato demais lá da conta, eu tô querendo comprar, cara, presta atenção, porque barato demais pode sair caro, tá, então tem muitas coisas, muitos rádios que eu comprei aqui, né, falei, vamos ver se dá pra recuperar, beleza, mas como eu trabalho com assistência, um rádio cobra 148, às vezes, voyar, eu prefiro, né, e ele tá muito ruimzão, eu prefiro desmontar, porque eu ganho dinheiro com componentes deles, peça, que nobres, eu faço mais dinheiro nele do que se fosse vender ele pra alguém ter a dor de cabeça, então, pra mim, se torna lucrativo, entendeu, compro como sucata, né, não é se aproveitando de ninguém, não, se o rádio tá bom, legal, ele tem o seu valor, mas se tá ruim, eu já jogo como sucata, e mercado livre, mercado livre é uma coisa que você não vê o vendedor, você compra lá e pronto, acabou, só que você tem a vantagem de tá ruim, tá com algum problema, eu vou devolver, vendedores, eu não vendo nada pelo mercado livre, justamente por isso que eu acabei de falar, né, por esse item, eu não vendo nada pelo mercado livre, já vendi equipamento bom pelo mercado livre, me mandaram outro, não tava satisfeito, não sei o que tem, abriu reclamação, me mandaram outro equipamento do, né, outro equipamento do que eu vendi pro cidadão, inclusive ele entrou em contato comigo pelo zap, falou que era policial rodoviário, tava aposentado, que ele queria comprar um Superstar, um Superstar que nem era meu, no fim, eu acabei pagando o rádio pro, e tava revendendo pro colega, vendi um rádio que não era meu, me, no fim, perdi, né, tive que pagar o rapaz que deixou pra vender aqui, o rádio era novo, gente, novo, em Itáquio, rádio de um PY, tá, Papai Anki, rádio, sabe, chique, né, sem modificação, sem nada, originalzinho, então, pô, fiquei, abri a reclamação lá, mas não vira nada, então ele já tinha devolvido dinheiro pro cara, eu fiquei no prejuízo mesmo, então por isso, eu não vendo nada pelo Mercado Livre, tá, mas não quero dizer que isso não é seguro, que o Mercado Livre é bem seguro, tanto, principalmente pro comprador, né, o vendedor já tem esse item aí, que a pessoa pode pegar, abrir a reclamação, devolver, ou usa, chega o pau, senta o pau lá, né, e eu ouvi isso, uma rodada de 40 metros, de madrugada, uns, o pessoal da alta patente falar, e aí, o que que você tá fazendo? Ah, eu comprei o rádio aí pelo Mercado Livre, vou sentar o pau nele amanhã ali, nos contestes, as coisas ali, segunda-feira eu devolvo ele, abro uma reclamação, devolvo ele, entendeu? Olha só a mentalidade do cara, já onde o cara já tava indo, né, então, eu vendo pelo Mercado Livre algumas coisas, até parcelo pagamento pelo Mercado Livre, pra quem eu conheço, se eu não conheço, não tem, não faço, não faço, porque ali eu já tomei prejuízo, eu sei que toma prejuízo, então, não quero, tenho máquina de passar cartão, né, como se diz, trabalho com comércio, fui obrigado a ter uma, pra poder parcelar, quer parcelar, eu parcelo aqui, entendeu? Ou então, transferência em conta bancária, tá? Espero aí ter te ajudado, a sua pergunta aí, né, que você fez, ter respondido certinho, apesar de ter saído muitas palavras erradas, pela dificuldade, né, de pronunciar algumas palavras, tá bom? Não é falta de estudo não, pessoal, eu estudei sim, tá? Então, tem certas palavras palavras que, engraçado, né, eu posso falar, é, problema, problema, falar errado, entendeu? Você vê que coisa, mas tenta falar a palavra papi, papi, papi baquígrafo, né, fala assim, papi baquígrafo, vê se eles conseguem falar, então, cada um tem suas dificuldades, eu não tenho dificuldade em certas palavras, tem, né, então, quer corrigir eu, eu não aceitei correção nem de professor, então, beleza. Agora, vamos pra uma explanação válida, bem válida. Pessoal, vocês não fazem ideia do tipo de cliente, do tipo de pessoas que vem aqui, né, fazer manutenção ou manda equipamento pra fazer manutenção. Eu quero deixar muito bem claro, não confunda manutenção com revisão, tá? Vamos lá, vou fazer uma revisão nesse rádio. Vai ver todos os problemas que ele tem, tudo que tá aqui ou que tá prestes a acontecer, passar o orçamento, ó, teu rádio precisa fazer isso, isso, isso e tal, isso, isso e tal, então, tá, preço X, ô louco, ô não, pelo amor de Deus, não, eu paguei caro no rádio, não aguenta aí pra mim ficar difícil, não, beleza, então você me manda o dinheiro do envio aí, eu te envio de volta pra você. E não adianta chiar, porque eu perdi meu tempo fazendo, como se diz, um orçamento, fazendo as coisas aí, não tô te cobrando nada, que se for pra falar a verdade, teria que ter cobrado aí o tempo que eu perdi pra fazer um, né, um orçamento e passado, né, pra pessoa, poderia ter colocado outro serviço aqui na frente e ter perdido tempo nisso, tá, já não vai pagar isso, mas o frete, o rádio é teu, se não quer fazer o serviço, paga o frete pra voltar, se não fica aí, passado os três meses, aí já mete a marreta nele, desmonta ele, ó, entendeu? Agora quer fazer o serviço? É tanto, é X. Ah, mas tá, não sei o que tem, então, beleza, ó, teu rádio, você tá clamando pra mim que ele tá com defeito, não, vamos supor aí, aleatoriamente, né, tá com um problema aí no, na recepção, beleza, não vai trocar filtro, não vai trocar os diodos, detector, às vezes um transistinho de RX, né, de amplificação, vamos trocar ele ali, vamos fazer isso aí, fica X, não, beleza, faz aí. Aí depois não adianta jogar no grupo de WhatsApp, de Facebook, que seja, rádio feita revisão pelo técnico tal, porque eu já vou entrar falando, opa, revisão não, foi feita manutenção, entendeu? Isso aí, essas palavras foi até de um brother meu aí que a gente troca ideia direto, entendeu? Falando, não, Jota, é assim que tem que ser, porque não tem condições. O cara manda o rádio pra você fazer uma coisa, entendeu? Depois que é vender o rádio, falando que é revisão e tudo, você tem que engolir bucha e do cara que não fez a, não quis fazer o serviço que tinha que ser feito, que é vender ali como você fez a revisão no rádio. Então não foi feita uma revisão, foi feita uma manutenção, correto? O rádio chega aqui com defeito nessa chavinha, não tá ligando, não tá aumentando, que é o caso desse aqui, não tá aumentando o volume, não tá ligando, tá? Vamos trocar o potenciômetro aqui e vai funcionar. Só que esse rádio, eu reparei que ele tá com o cristal alterado, entendeu? Ele tá fora de frequência, ele tá recebendo pipocando, aí eu passei pro proprietário, falei, ó, teu rádio não é só isso não, entendeu? Eu liguei ele direto, teu rádio, né? Não tá correspondendo o que ele tá me apresentando aqui com meus aparelhos, ele tá ruim, tá fora. É, eu percebi isso mesmo. É, quanto fica fazer isso aí, ó, fica X, vai, o rádio vai ficar impecável, vai ficar bacaninha. Ah não, cara, faz isso agora, não, troca só essa chavinha aí mesmo, entendeu? Vou vender esse rádio mesmo, não vou nem ficar com ele, quer dizer, vai passar a bucha do jeito que tá. Aí, no dia seguinte, no outro, você vê o rádio anunciado, revisado pelo técnico J. Alves e não sei o que tem e, pô, só trocou a chavinha, como vai me vender um rádio querendo, né? Uns falam que tá tendo a garantia. Garantia, meu amigo, a garantia. Se eu mexer no teu rádio, o dia é a garantia pra você e a garantia tem data, entendeu? Então minha garantia aqui tem, é a garantia no serviço que eu fiz, não garanto o rádio todo. Se foi feito o rádio, se o cara falou, ó, faz uma revisão geral, entendeu? Deixa ele bacaninha, certinho aí, que eu não quero um rádio que vai me dar problema. Se eu passar pra alguém, não quero um rádio que dá problema. Bacana. Aí fez geral. Aí a responsabilidade do rádio é minha, tá? Agora o cara veio aqui e mandou só trocar essa chavinha aqui. O rádio tá todo lascado ali e vai querer, né? Por isso que eu falo pro pessoal aí, né? Às vezes pega um rádio, quer a bancada, ó, e aqui, saiu um rádio aqui e veio dar mal do tal fulano, aqui não sei o que, e tal, o rádio tá isso aqui, isso aqui. Primeiramente, a gente tem que ver o que foi combinado, né, do proprietário com o técnico anterior. O que geralmente chega aqui, ó, a maioria tá vendo isso aí, entendeu? Tem muita gente comprando lixo aí de bancada aí, de técnico que faleceu, rádio que tava, como se diz, perdido ali, tentando recuperar pra vender aí na internet. Aí você passa o preço, fala, pô, o rádio tá mexido, o rádio tá fuçado, tá sem FI, tá sem, é, fica, não, mas você tá doido, eu já apaguei tanto esse rádio, aí não dá não, tá. Porra, bicho, você manda o rádio pra arrumar e não quer arrumar, você quer que quebra o galho, o rádio tá ruim, você vai vender esse rádio? E eu sou o seguinte, né, teve muita gente que veio perguntar, que pra mim, o Jolato, aquele rádio que você mexeu, ele falou, eu, cara, só mexi nisso aí, nisso aí, nisso aí, entendeu? O cara tá te vendendo isso aí, eu não me responsabilizo em nada. A garantia eu dei pra ele, entendeu? Não posso passar essa garantia pra você, porque eu não sei, a não ser se ele mandar o rádio aqui de novo pra ver se tá conforme eu mandei o rádio pra ele. Porque nesse meio termo aí, de uma semana, um mês ou dois meses de uso, pode ter acontecido alguma outra coisa no rádio, correto, pessoal? Não é sendo picareta, eu sou honesto com qualquer um, entendeu? Pra começar, qualquer lugar que você comprar um rádio, você não tem garantia, não sei se você comprar aí, igual as lojas que tá vendendo agora, a Americana, a Bahia, entendeu? Sites aí, às vezes você tem uma garantia. Depende, se passou não sei quantas horas ali, né? Eles não te trocam o equipamento. Você tem que mandar, eles vão mandar pra assistência. Não é negócio, ah, deu problema, eles vão te dar outro novo, não. Tá quadradamente enganado. Tá bom? Essa é a minha parte. É por isso que hoje eu faço meu serviço, tem algumas coisas erradas que outro técnico fez. Não vou questionar por quê. Eu não sei quanto tempo que, se o cara tava em cima do cara fazendo serviço, querendo negócio logo, se foi um serviço expresso, ou se o cara é cagão mesmo, entendeu? Ou se o cara deu valor pra fazer tal coisa e o cara só quer fazer o que tá apresentando problema recentemente, então é complicado a gente malhar os outros por causa disso aí, né? É... vamos lá. É... tem outra parte que eu queria deixar em questão. Ah, a questão dos vídeos, né? Canal de vídeo, né? É... é engraçado como tem gente chata e tem bastante gente legais também, né? Falando em canal de vídeos aí, eu vou mandar um abraço aí pro Valnei. Valnei tá sempre acompanhando o vídeo ali, comentando, às vezes faz uma crítica, uma crítica construtiva que eu acato, né? Crítica construtiva a gente sempre acata. E como ele tá ali, mostrou ser parceiro mesmo, então até uma coisa ali que ele me puxar a orelha, eu vou escutar ele, porque realmente vou lá onde ele mencionou, que geralmente ele menciona onde tá o eu. É bacana isso, é uma parceria, não é crítica, é uma parceria. Olha, você errou ali, vai lá dar uma olhada pra você ver. Então, eu vou lá e beleza, eu errei mesmo. Nossa, que mancada, mas... Isso é, na hora que a gente tá fazendo o vídeo, às vezes a gente até esquece de falar... Vamos supor, o Knob aqui? Oh, tem hora que eu não lembro. Ah, o Botão! Pronto, né? Pra simplificar, ser mais rápido. Então, é erro, é um erro. É na maldade? Não é na maldade. Esses dias o cara fez um comentário, ele... Pô, não sei o que tem, foi falar da molinha, não sei o que, não é uma molha, não, é uma bobina, não sei o que tem, vai estudar. Cara, eu nem respondi mal a ele pela... Bani ele do canal, pronto, acabou, entendeu? Porque, pô, ele quis querer ensinar e nem... Nem falou que aquilo ali é um... Uma bobina núcleo de ar, né? De LPF. Eu sei falar, meu amigo. Mas só que, na hora, foi molinha mesmo. Não foi na maldade. A tua crítica foi na maldade. Tem uma outra crítica aqui na maldade. O vídeo que eu fiz a apresentação pra finalizar 2019, que é até onde eu tô dando a resposta dessa aqui pro... Ali tem um comentário ali do 4KB for game, né? 4KB para games, né? 4KB for games. Então, ali a pergunta do cara é... Nossa, que barulho, né? Que ele viu o DDS. Pra começar, ele desceu a marreta sem saber o porquê. Os dois rádios que eu fiz a apresentação aqui não são rádios prontos. A rádio eu coloquei ali e instalei na hora pra mostrar. Não é a rádio que tá depurado, a recepção, a transmissão, nem ao menos como se diz alinhado. Só que eu coloquei pra fazer a demonstração. Aí, o que que ele fez? Ele foi lá e escutou aquele barulho, né? Ele colocou ali, Maria Fumaça, né? Trem. Pô, quem não sabe que Maria Fumaça é um trem? Na recepção do Cobra 148 GTL. E o DDS faz esse barulho na recepção. Recepção horrível. O que que é isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, é igual eu falei, rádios que tava pra manutenção. Não são rádios prontos. Foi uma demonstração que eu fiz. Entendeu? Aqui nós não engana ninguém. A resposta que eu dei pra ele é simples. É só não instalar o kit DDS. Entendeu? Acabou o problema. Eu sou desse jeito. Não gosta. O que eu não gosto, sei lá. Não me serve e pronto, acabou. Não quero. Igual tem muitos aí que falam, ah, eu odeio o eco, eu odeio o bip. Simples, meu amigo. Você odeia. Mas o proprietário do rádio que tá sendo feito a manutenção adora. Eu sou pago pra fazer o serviço. Ele quer colocar, eu vou colocar. Independente da tua crítica ou não, ele vai ficar feliz e eu vou ganhar o dinheiro do meu serviço. E você vai ser apenas um idiota querendo se aparecer. Entendeu? Então, isso não é o caso do menino ali que eu tô falando não. Tem uns que, né, critica forte. Então não é crítica construtiva, né. Se eu tivesse perguntado, ô Jota, mas esse barulho, olha só. Esse barulho que tá pegando aí. Parecendo o trem, a fumaça. Isso aí é normal no DDS? Sim, é normal. Entendeu? Não é um gerador senoidal, é um gerador trem de pulso. Vai pegar, é que é a tua amarela. Ah, é um gerador de onda quadrada. Pronto. Não é que vocês conhecem onda quadrada. Então vai lá, é um gerador de onda quadrada. Beleza. Não, ele gera assim. Mas tem como tirar aquele barulho. Porque esse barulhinho que você escutou da Maria Fumaça, é aquele ali, é a comunicação do Arduino com o display OLED. Tá? Não é do Arduino com um módulo. O módulo, dali pra frente, ele solta onda quadrada, ele passa pelo filtro, né. E ele sai quase semi-senoide já. Entendeu? Então ele faz uma conversão de trem de pulso pra senoidal. Tá? É... Fica 100% o acenoide... Não, não fica. A onda, o formato da onda não fica correto. Mas não interfere em nada. Ninguém nunca reclamou. Entendeu? O áudio e a recepção. Então, colega, é o seguinte. Deixa eu te explicar uma coisa pra você. Procura entrar em contato com meus clientes. Ou se você quiser, eu coloco os vídeos. De um por um aqui. Falou... Ó, a recepção tá perfeita. A recepção tá bacana. Agora o cara instala um kit DDS. Onde o DDS tá tendo a opção de ouvir faixas, sem ter filtro seletivo pra cada faixa. O que vai se tornar um filtro vai ser o próprio corte da antena. Se tá cortado a antena varal lá pra 40 metros, você vai ouvir bacana 40 metros. Tá? Se não adianta você querer ouvir, 11 metros com antena de 40 metros que tá sendo bração demais, né? Então, só se a propagação estiver muito boa... Opa! Com certeza! Eu tenho um colega aí, de Cotoste, que eu coloquei. Rapaz, ele fala que a recepção do rádio tá perfeita, que ele escutou o pessoal nos 40 metros, tá? Tá. Aquela comunicação, meu amigo, você escutou? Aquele barulhinho, né? Aquela padelinha de pressão ali. Aquilo ali é a comunicação do Arduino com o OLED, entendeu? Entre o Arduino e o OLED, tem 3 etapas que a gente faz ali pra sanar esse barulho em 70%. Não é 100%, não. Você não tira. Fica um barulhinho. Tá bom? Então, se você tivesse perguntado, na boa, na calma, né? Eu quero tirar minha dúvida, eu acho legal o DDS. Ah, não. Eu simplesmente não gosto, eu vou malhar. Isso aí é problema teu. Eu tô preocupado com o que você pensa, com o teu comentário, tá? Então, nem vou retirar, né? Ultimamente aí eu andei passando mal, até por causa desse povo chato mesmo, né? Sem conhecimento, sem nada. Então, meu amigo, o Seva tá tendo conhecimento agora. O DDS é um gerador de onda quadrada. O rádio, o funcional do rádio, é senoidal. Você tá entendendo? Então, a diferença é grande. Ele passa pelo VCO, através do capacitor, como se diz ali, como nós fala, um bufferzinho que a gente faz, pra ele ficar semi-senoide. Quase chegar próximo à perfeição. Tá bom? Então, é bem por aí. Se você quiser alguma coisa, cara, entra em contato. Tem meu telefone aí, tem as coisas. Entra em contato comigo, eu te explico, tintim por tintim. Agora, você chega ali, desce a madeira. O que eu posso fazer, meu amigo, é descer a madeira e não ser de volta. Entendeu? Porque aqui eu não tô enrolando ninguém, não tô obrigando ninguém a colocar. Conforme eu te respondi ali, não fui nem grosso. Eu falei, mas é simples. É só não instalar o kit DDS. Não gostou? Não instala. Ninguém é obrigado a instalar. Agora, tem muita gente que quer instalar porque gosta, porque acha bonito, porque acha bacana. Realmente, fica legal. Entendeu? Eu mesmo gostei. Antes de vender o kit DDS, eu coloquei um pra mim, testei ele por muito tempo, pra depois soltar o serviço. Entendeu? Vamos testar primeiro. Ah, tá bacana. Ah, mas ainda pega um barulhinho, ainda pega um QRMzinho. Tá, vamos lá. Toda uma setinha. Vamos dar uma quebradinha no queixo, tirar aquele apito, tirar aquele batimento. Então, é questão de gingado. Ser rádio operador de verdade. Não é aquele folgado que chega aqui, coloca o rádio aqui e já quer que o rádio... Todo mundo esteja na frequência dele. Ele não chega ali. Deixa eu ver onde é desse rádio aqui. Não chega ali no clarificador, sintoniza. Por isso que você vê esses vídeos feios, a pessoa chegando torta, fora de sintonia, porque ele quer fazer a questão de estar no meio-dia. Os outros que... Às vezes o pessoal tá falando fora mesmo, né? Pra sair do meio-dia, a pessoa fala que todo mundo tá fora. Não, tá fora, você que tá em meio-dia. Vem pra cá. Não, não, não vou tirar meu rádio no meio-dia, não. Isso é ignorância. Não é ser rádio amador, não. Nem rádio operador, né? Então... Vamos lá. Tem o barulhinho? Tem o barulhinho. Não gosta? Não instala? Não acha legal? Esse problema teu tem que achar legal. Você não é obrigado a gostar de nada. Ninguém agradou ninguém. Como se diz o velho ditado que todo mundo diz. Uma frase já feita, mas eu vou ter que usar. Nem Jesus agradou todo mundo. Entendeu? Agora... Vai dar paulada? Ô, meu amigo, fica... Fica à vontade. As costas é largas aqui, viu? Pode chegar ao pau à vontade. Não tô nem vendo, não. Tô esquentando a cabeça com você, não. Tanto é o que eu tô fazendo aqui. Tô rindo aqui. Cara, tonto. Eu não conheço, né? É cliente meu, né? Não tem. Ai, dá barulho. Ai. Vamos lá. Vamos ser grosso agora. Meu irmão, você quer um PX com um serviço de 450 conto, 400 conto, 300 conto, não sei quanto o pessoal cobra. Eu tenho o meu preço. Entendeu? Você quer que teu rádio vira um rádio de 300 conto mais um DDS de... Que o rádio não chega a custar mil conto e você quer que ele se torne um banda corrida? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, acorda pra Jesus. Você quer perfeição? Compra o banda corrida. Não me atormenta, rapaz. Entendeu? Ah, o banda corrida não pega. Lógico, tem filtro, filtrando filtro, filtro em cima de filtro e se marcar ainda a gente coloca um DSP pra filtrar muito mais. Acorda pra Jesus, meu amigo. Entendeu? Acorda, tá? É... Não queira a perfeição de um PX modificado, não queira comparar com um HF. Tá? Muita gente fala, ah, mas não é um HF. Ah, ficou bom, hein, Jota? Aí os outros vão falar, ah, isso é tudo pra puxa saco. Que seja. Ficou bom, tá agradando ele, é o que basta. Entendeu? Quer a perfeição? Não pensa que o rádio de 300 conto, porque ele se tornou agora, porque tem uma modificação mil conto. Não se esqueça. Mil conto com HF é 3 mil. A diferença é grande. Então, pô, compensa mais comprar um HF, compra o HF. Eu também, né, falo a mesma coisa pra você. Se quer uma coisa perfeita, compra o HF que tá bacana, tá? Mas compra o HF. Bom, olha, pegar o HF ruim aí também não e gastar um rio de dinheiro dele, né? Ou mesmo que pegar um HF novo. Manda aí pra uns técnicos aí que realmente são responsáveis. Os caras que fazem um bom trabalho aí com o HF, né? Que é o Alex, o Ivo Municius. Manda pra eles e fala, Ivo, revisa pra mim e tal. Deixa ele certinho aí que... Acabou o problema. Vai vir um rádio perfeito, alinhado, bem feitinho. Os caras são capacitados pra isso, né? Eu, assim, falo deles porque eu tenho mais amizade com os dois ali, né? Mas tem mais gente capacitada que faz também. Entendeu? Então é simples, meu amigo. Não é um HF. É simplesmente ter a opção de ouvir. Há barulhos? Há algum... Sim, com certeza. Não tem filtro seletivo pra cada faixa. Bom, HF já tem. Tá bom? Valeu, turma. Um abraço aí. Desculpa aí, mas... Né? Como se diz. Você não taca uma pedra numa caixa de jabê e não leva uma ferroada. Entendeu? E o seguinte, se quiser debater, meu amigo, fica à vontade. Tá? A gente tá aí pra debater, quer conversar de boa, vamos conversar de boa. Tá? Agora, se começar a ofender, meu amigo, ó... Vou te banir. Valeu? Abraço. Abraço, turma. Vamos que vamos. E... A todos aí, meu grande beijo. Fui.